Eu estou aqui na Estação Digital, aqui da René de Rene de Toler, aqui de Cooperativa Pindorama, e aí o professor aqui vai me falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia! Bom dia! Então, eu me chamo Lúcio, sou instrutor aqui no formato da Estação Digital, e aqui na Estação Digital os alunos aprendem desde a parte básica do computador, como as peças que compõem o computador, eles aprendem também a utilizar o Word, Powerpoint, Excel, ferramentas da web também, como e-mail, o Drive, e dentre outras atividades que envolvem essa área da informática. Então, assim, gente, hoje os alunos estão aqui, hoje eles estão aqui para fazer uma atividade no Word, na qual eles vão precisar utilizar algumas ferramentas específicas para a elaboração da atividade, e esse conhecimento que os alunos aprendem aqui é muito importante para o mercado de trabalho. Hoje, se qualquer área que vocês forem atuar, tem uma necessidade de ter esse discernimento no ramo da informática, nas ferramentas básicas da informática. Então, é isso que a gente trabalha aqui, é desenvolver essas habilidades, essas competências para que esses alunos, eles estejam preparados para enfrentar o mercado de trabalho. E essa é uma das atividades deles, sabe? Isso. O espaço é um ciclo de atividades. Isso, isso mesmo. São vários processos que eles passam aqui, desde o curso de informática, a outros cursos aqui, como também o curso, a questão do projeto social amanhã do Endorama, também que é um processo que eles passam para chegar onde eles chegaram. Temos também o Jovem Aprendiz Rural e outras esferas. Ah, eu gosto disso. Isso aí. Aproveitem todas as oportunidades que eles estão recebendo, né? Eu, minha. Obrigada.